Por gentileza, abra sua bíblia comigo, salmo 11º, nós vamos ler os versículos 2 e 3 Diz assim a palavra de Deus Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração Na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? A tradução da Nova Almeida atualizada que eu ganhei de presente do meu pastor Ezequiel Soares diz assim Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Amém Amados irmãos, essa palavra incomodou muito o meu coração para vos trazer um pensamento nesta noite Eu preciso um pouco da sua paciência para que nós possamos entender, na verdade, o âmago daquilo que Deus tem para o nosso coração Eu lhe confesso que fiquei incomodado e de certa forma não queria trazer essa palavra Mas o Espírito de Deus incomodou o meu coração e eu sou soldado, eu só obedeço Eu peço ao Senhor que glorifique o nome de Jesus Ao Espírito de Deus que glorifique o nome de Jesus através da nossa vida E que ainda que os irmãos não se lembrem de nós, não se esqueçam daquilo que Deus está falando Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo Quando se fala em destruição de fundamentos e fala que existe uma armação dos ímpios Existe uma preparação já com os arcos para atacar A guerra já está pronta, está travada E eles querem atirar as ocultas Em quem? Aos retos de coração O salmista disse, Senhor, quem subirá o teu santo monte? E a resposta foi, aquele que é puro de coração E que não entrega a sua alma à vaidade Os retos de coração, os puros de coração São aqueles que sobem no alto monte, no santo monte do Senhor São aqueles que falam com Deus e ouvem a voz de Deus Tem gente dizendo, qualquer um pode falar com Deus Eu posso entrar no meu quarto, eu não preciso de A nem de B para falar com Deus É verdade Qualquer pessoa pode falar com Deus Agora, Deus falar com ele é diferente Ele pode ouvir a voz do demônio, pode ouvir a voz do cão Mas a voz de Deus é diferente A voz de Deus brada na terra com o seu povo O governador do Pernambuco E o prefeito da cidade de Recife Não recebem o comando de Deus Quando Deus quer falar com o Pernambuco Deus fala com o pastor Ailton na madrugada Porque ele procura os retos de coração Os meus olhos procurarão os fiéis da terra Na verdade que os fundamentos se transtornam Atacar o fundamento significa fazer buraco no alicerce Significa preparar a casa para a demolição Atacar fundamento significa quero destruir, vou destruir E a tradução, com certeza, ideal para este momento da nova Almeida atualizada Usa essa expressão Se os fundamentos, se forem destruídos os fundamentos O que é que o justo pode fazer? O edifício que caiu lá na cidade de Aventura Há alguns meses atrás, na Flórida O arquiteto, o engenheiro, arquiteto que serve a nossa igreja Ele esteve conosco ali E ele estava nos explicando, ao pastor Cássio e a mim Que o que na verdade aconteceu foi que O que afundou ali não foi na verdade o alicerce do prédio por si Foi um vazamento que houve na piscina Mas aquelas construções antigas O mesmo concreto, a mesma base de alicerce do edifício Era também o da piscina E quando aquele vazamento que aconteceu Pequeno, durante muitos anos, muitos anos, muitos anos Ele foi ruindo, foi ruindo Até que houve um momento que ele desabou E como era a mesma estrutura do alicerce também Do edifício Trouxe o edifício abaixo Destruiu aquela edificação Aquele prédio Meus irmãos O que o inimigo faz é isto Ele vem trabalhando devagarinho Ele vai fazendo um buracozinho Ele vai tentando colocar ali um vazamento pequeno E começa a pingar E vai pingando E vai pingando E vai pingando Ele não trabalha com muita pressa não Ele vai trabalhando ali Agora nos últimos dias ele está com pressa Agora ele está aperreado do juízo Mas vai ali, olha Vazando Começa vazando Vai vazando Vai vazando devagarinho Vai chegar o dia Que o alicerce vai ruir E vai ruir a edificação que está por cima Os fundamentos estão sendo atacados Os fundamentos estão sendo destruídos O que é que o justo pode fazer O que é que o justo pode fazer Em termos humanos Onde é que está o nosso fundamento O nosso alicerce Provérbios 4,23 diz Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o teu Porque dele procedem as saídas da vida Então guarda o teu coração O seu coração O seu coração não deve ser vulnerável O seu coração é o lugar onde está guardado O tesouro da sua alma Deve estar guardado ali o de melhor Não deixe que entre coisa ruim no seu coração Se você tem um cofre na sua casa Para guardar coisas importantes E coisas valiosas Você não coloca o cofre lá na varanda da casa Você não deixa o seu cofre vulnerável Não deixe o seu coração vulnerável Nem na internet Nem na conversa Nem na murmuração de alguém Não se deixe vulnerabilizar Pela ameaça de ninguém Guarda o teu coração Porque dele procedem as saídas da vida O salmista disse Eu guardei a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Glória a Jesus Quem é que quer atacar os fundamentos? É o nosso inimigo É o diabo Antiga serpente O enganador A palavra de Deus diz Que ele anda em derredor Buscando a quem possa tragar O que é que ele quer tirar da sua vida? A sua comunhão com Deus O que é que ele quer roubar da sua vida? A palavra de Deus que está no seu coração Ele quer distrair Ele não quer que o crente tenha vida devocional Ele não quer que você leia a Bíblia todo dia Ele não quer que você cante todo dia Ele não quer que você se depare com o mistério todos os dias Ele quer tirar a sua atenção Na verdade pela manhã A primeira coisa que ele quer É que você olhe o WhatsApp Para ver quem foi que mandou a mensagem A primeira coisa que ele quer É que você olhe para o YouTube Para saber as últimas coisas que estão acontecendo No campo da política Ou em qualquer outra área da sua vida O que ele quer É distrair a sua atenção Para então destruir Fazer buracos no alicerce Ele quer destruir Mas por que que o inimigo Ele quer tocar e atacar O nosso coração? Porque a palavra de Deus está lá E eles sabem que se a palavra de Deus continuar lá O instituto do nosso coração É a nossa decisão consciente A consciência é o instituto do nosso coração É lá no nosso coração que nós tomamos as nossas decisões conscientes É ali que entra o seu sentimento Que sai da sua alma Entra no seu coração A sua vontade O seu intelecto Eles são como ali uma mistura Num copo do liquidificador Chamado coração Mas ali entra também a palavra de Deus E você mistura tudo aquilo E quando você vai tomar uma decisão Você toma em consideração E pesa todas essas coisas No seu coração E essa é uma decisão Consciente Dependendo do tanto do ingrediente Que você colocou ali A sua decisão vai pender Para um lado Ou para o outro E é por isso que nós temos que andar Com o coração cheio Da palavra de Deus Porque quando vem a tentação Você fala Desculpe, não tem lugar Já está cheio É como alguém te oferecer um almoço Quando você terminou de almoçar Não tem mais lugar Já está cheio E vem a conversa fiada E você fala Não, já está cheio Vem o engano da serpente E você fala Não me engana Porque já está cheio o coração O coração está cheio da palavra O coração está cheio de Deus O coração está cheio de gozo na alma Porque onde a palavra de Deus está Tem alegria Tem gozo na alma Glória e o nome do Senhor Jesus Cristo Ele quer destruir a sua fé A fé que está no seu coração Como ele não pode destruir No que a gente crê Ele quer destruir o como a gente crê Ele não pode destruir a sua fé em Jesus Sabe o que ele vai querer fazer? O que ele tem querido fazer E já está fazendo em muito lugar há muito tempo Ele começa a deturpar aquilo que você está crendo Ele começa a tirar aquilo que você está crendo Do que é a verdade da palavra de Deus E o que é? Quais são esses fundamentos? Em primeiro lugar As bases da nossa fé A doutrina da palavra de Deus Aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus Doutrina da palavra de Deus É princípio O princípio é Inegociável Nós negociamos a palavra de Deus Alguém pode ter um costume diferente Aqui ou ali Nós temos o nosso Na nossa casa Nós temos costumes Na casa do meu pai somos seis irmãos Todos nós somos casados Eu tenho três filhos Meus filhos são casados E na casa dos meus filhos Eles não herdaram todos os costumes da minha casa Porque é uma casa nova É uma família nova É uma constituição familiar nova Que tem os seus próprios costumes Então diferentes casas Tem diferentes costumes Mas nós não negociamos Os princípios da palavra de Deus A doutrina da palavra de Deus A palavra de Deus É inegociável Não se pode tocar Não se pode mudar Quais fundamentos? As bases da nossa fé E as nossas bases morais Onde estão os princípios morais Que nós abraçamos? Quem é que diz pra nós O que é certo e o que é errado? Quem é que diz pra nós O que é bom e o que é ruim? Quem é que diz pra nós As bases O fundamento dos princípios morais? É a palavra de Deus É o Senhor nosso Deus Quem nos ensina também Aquilo que é o princípio moral Mas os fundamentos Estão sendo atacados Ah, como o nosso inimigo Gostaria que você não estivesse aqui esta noite Ah, como o nosso inimigo Gostaria que você não estivesse Recebendo palavra de Deus esta noite E como é que ele ataca? Ele não vem com um chifre, rabo e um garfo na mão Senão você ia saber que ele era o diabo Ele vem de uma maneira sofisticada Ele vem de uma maneira agradável Ele vem de uma maneira intelectualizada Pra parecer que é uma coisa Não é muito importante Muito bonita Não é verdade? Há mais ou menos Há cerca de Talvez uns Seiscentos e poucos anos atrás Não é? No ano Mil e quatrocentos A Europa naquele tempo Eram regiões Eram povos Vários regiões Vários povos pequenos Que eram governados por nobres E eles eram muito apegados A então igreja da época A grande religião A igreja católica E eles viviam naquela Naquela interação A igreja tinha uma influência muito grande Nos governos Nos nobres E havia Então começou um desenvolvimento científico Aí pelo século XV Começou um certo desenvolvimento científico E a ciência Começou a prosperar E começou a haver o choque Da ciência com a religião Ou da ciência com a igreja da época Começou a aparecer Tenho um pouquinho de paciência Começou a aparecer o tal do iluminismo Que era um sistema de pensamento Uma filosofia De caráter humanístico O homem consegue resolver os seus problemas Vamos nos concentrar no homem E do iluminismo Saiu Ou Eu ia dizer prosperou Mas regrediu O tal do positivismo Que é a radicalização Do iluminismo Ou seja Só vale o que for cientificamente comprovado Esse negócio de religião Você não pode provar a Deus Cientificamente Então Não vale Eu quero saber se Dá pra comprovar isso também A ciência Então no caso da ciência O conhecimento A condição humana Isso Tudo faz parte de uma visão Do positivismo Que se chama Progressismo E você tem ouvido muito de progressismo Esses dias, não tem? De uma América Latina progressista Você tem ouvido bastante destas coisas, não é? Então é isso mesmo Ciência Conhecimento Condição humana Fazem parte dessa visão Dessa sociedade Enquanto tradição Valores Crenças Religiosas Fé Essas coisas Como estrutura Da época Da estrutura monárquica Da época Isso pra eles era A visão conservadora Esses progressistas Também são chamados de Liberais Os primeiros experimentos Que eles fizeram Nos anos 1800 Eles descobriram O valor Da escola Pública Eles descobriram Que se eles controlassem A educação Eles iam controlar Controlar os valores Da nação Eles iam controlar A cultura Do povo Por isso que eles gostam Tanto de falar em cultura Não é? Mas Aí por volta Mesmo no No início Até o início Do século XX Quase que todas as escolas Clássicas Eram de visão cristã E eles cultivavam Uma cosmovisão cristã Em 1915 Eles substituíram A educação clássica Pela educação progressiva Ou progressista Porque eles perceberam Que na escola Eles tinham aquilo Que eles queriam Para transformar de novo Os valores Da sociedade Para mudar Através da escola Pública Aquilo que as pessoas Estavam na verdade Crendo Mas a cosmovisão cristã Atrapalhava isso Então sabe o que eles fizeram? Eles se reuniram Agora são intelectuais Lembra que eu falei Que ele não vem com Um chifre e rabo E um garfo na mão Ele vem com o que? Com uma conversa Das conturbâncias Das incebáceas Não é? Um negócio mais elevado E a pessoa fica Você sabe o que isso significa? Não Mas é tão chique, né? E aí o povo vai Esses intelectuais fizeram o que? Esse negócio de combater Enquanto tiver fé cristã No currículo da escola Eles vão nos atrapalhar Não vai dar certo O que eles fizeram? Tiraram o ensino cristão Do currículo escolar Das crianças Extraíram a fé cristã Eliminaram o cristianismo Do currículo escolar Isso aconteceu, irmãos 40 anos antes De no governo de John Kennedy Nos Estados Unidos Eles promulgarem um decreto Do presidente da república De proibindo oração Na escola pública Nos Estados Unidos da América Em 1963 Tiraram a oração das escolas Eles queriam, na verdade Proibir Que a educação clássica Que o currículo clássico Aquele que Não é o do Paulo Freire, não O Paulo Freire O Paulo Freire do mal Não o Paulo Freire do bem O Paulo Freire do bem é meu irmão, né? O Paulo Freire Que é companheiro do nosso Querido deputado Francisco Então O que acontece? Eles queriam Tirar E tiraram, né? Da escola pública O currículo cristão Mas eles queriam, na verdade Proibir que se ensinasse Em qualquer escola Não só na pública Mas na escola privada também Que se ensinasse Os princípios cristãos Ora, meus irmãos Essa proibição Que eles queriam fazer Na verdade Dos princípios cristãos Era um combate Do progressismo Para que Eles pudessem Implantar aquilo que eles A visão deles Na terra Ou seja A visão do cão Do diabo Do satanás Que é contra todos os princípios Da palavra de Deus Ora, meus irmãos A filosofia no mundo Tem lutado muito Contra a igreja Já há centenas de anos Batendo Desde o começo Da igreja primitiva Os apóstolos Na verdade A própria teologia Apareceu Combatendo Filosofias da época Não é isso, pastor? Nosso professor Está aqui Combatendo As filosofias Da época E nos nossos dias Não é Diferente Mas o combate Do progressismo Ele começa Lá embaixo Ele começa Com a educação Principalmente sobre As pessoas Serem treinadas Para que possam Alcançar Os fins Do progressismo O poder Na escola pública A cultura As afeições morais Dos alunos Eles descobriram E os progressistas Se concentraram Nesse novo aliado O poder Da escola pública Eles disseram Se os progressistas Pudessem controlar A educação Então As coisas Iam mudar Olha só O que Aconteceu Eles Perceberam Que Eles tinham Mais poder Infelizmente Boa parte Dos cristãos Não percebeu Isso O que estava Acontecendo Eles Permitiram Que os progressistas Substituíssem A nossa Cosmovisão A nossa visão De mundo A visão Cristã Como a bíblia Vê Todas as circunstâncias Da sua vida Por uma visão De uma filosofia Barata De uma filosofia Herética Pecaminosa Maligna Que é contra Deus E contra as coisas De Deus E Mas ela vem Parecendo inofensiva Parecia que era até boa Né Hoje o progressismo Está tão enraizado Que já a gente não conhece Mais a cosmovisão Cristã Os nossos filhos Vão para a universidade E para eles já é comum Eles ouvirem falar De evolucionismo E é comum Eles serem Zombados Porque creem Na criação No criacionismo Né E dizer que o homem Se ele não Não admitir Que o homem Vem do macaco Então ele É ridicularizado Você é ciência Rapaz Você está sendo Contra a ciência Você é E as pessoas Às vezes querem parecer Intelectuais Os nossos filhos São atacados Na universidade Mas preste atenção Você percebeu Que há muitos anos Há dezenas E dezenas De anos Desde o começo Do século XX A educação Para os nossos filhos Inclusive pequenos Na escola Fundamental Ela vem sendo Devagarinho Alimentada Com essas Doutrinas Progressistas E eles vêm Colocando isso Não se esqueça Do que Deus Está falando Ao nosso coração Esta noite Na verdade Que os fundamentos Se transtornam O que pode Fazer o justo Qual é a força Que nós temos Diante De uma coisa Como esta Enquanto os cristãos Defendiam Algumas outras Causas Irmãos Os progressistas Trabalharam Incansável Insilenciosamente Para Deformar Os filhos O que Rebeldia Rebeldia O povo brasileiro Um pensamento De auto De auto De autocomiseração Da sociedade Falar dos fundamentos Eles não Eles não Eles não Eles não vão ter Sendo crentes Glória Sejam purificados Não existe, como dizem os irmãos americanos, não tem almoço de graça, não tem solução imediata, não se iluda, nós precisamos cada crente no celular com seus filhos, dia após dia, goteje a minha doutrina, dia após dia, goteje a minha doutrina, olhe para as crianças, vamos formá-las em nome do Senhor Jesus Cristo, para serem protagonistas da sustentação moral e espiritual, sadia, nessa sociedade que está aí, quando eles começarem a falar estas coisas, da agenda deles, que nem vale a pena falar aqui no público, mas você sabe, você conhece, eles querem que as nossas filhas sejam assassinas, e que matem crianças no ventre, ele quer que os nossos filhos sejam irresponsáveis e imorais, olhe para mim em nome de Jesus, o seu filho não vai ser maconheiro, a sua filha não vai ser drogada, porque a promessa da palavra de Deus é, e será que nos últimos dias diz, Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas, profetizarão!